Conheça a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. O que fazemos? Promovemos regras estáveis para o avanço das telecomunicações. Subsidiamos a formulação de políticas públicas. Promovemos estudos e padrões que viabilizam novas tecnologias. Missão. Regular o setor de telecomunicações para contribuir com o desenvolvimento do Brasil. Visão. Ser reconhecida como instituição de excelência que promove um ambiente favorável para as comunicações no Brasil, em benefício da sociedade brasileira. Valores. Capacitação institucional, segurança regulatória, transparência, participação social. A Anatel está presente nos 26 estados e no Distrito Federal. Promovemos o desenvolvimento das telecomunicações por meio de várias ações. Gestão do espectro de radiofrequências. Homologação de produtos para telecomunicações. Medidas pró-competição. Fiscalização regulatória. Educação e direitos dos consumidores. O trabalho da Anatel está nos bastidores das tecnologias que conectam você a um mundo de oportunidades. Para isso, trabalhamos em coordenação com um grupo bem amplo de interessados. As telecomunicações são peça-chave para o sucesso da estratégia digital brasileira e para a atração de investimentos. A evolução para 5G é só o início. A transformação digital já começou. A transformação digital já começou.